Oi gente, no vídeo de hoje eu converso com ela que é coach de vida e carreira e também psicóloga, a Rosana Ribeiro. Rosana, obrigada. Eu aqui agradeço. Estou muito feliz de ter você aqui no canal, porque a gente vai falar hoje de frustração no trabalho, frustração na carreira. Rosana, o que eu tenho observado, até conversando com várias pessoas, a gente vê na internet, uma busca incessante por férias, pela sexta-feira. Pessoas que reclamam, ai meu Deus, eu tenho que acordar e trabalhar, eu não tenho vontade, ou terminando as férias, ai não quero voltar. O que leva essa frustração no trabalho ou na carreira, Rosana? Olha, essa frustração, Camila, pode ser decorrência de várias questões, né? Pode ser, às vezes, uma escolha mal feita que a pessoa fez na sua fase de jovem, de decidir por uma profissão. Pode ser, também, que ela esteja numa atividade que não esteja de acordo com as habilidades e os talentos dela, onde ela não está encontrando sentido para a vida. Ou, até mesmo, relacionado a relacionamentos com chefia ou com colegas de trabalho. E, às vezes, ela não se sente, não tem aquele parabéns, né? Motivada no trabalho. Acontece muito, nossa, eu faço tudo e o meu chefe só me pressiona. Eu também percebo que existe esse lado, né, Rosana? Sim, existe. Existe essa questão que a gente chama que é o reconhecimento profissional. É você ser reconhecido pelo trabalho que você fez. Como tem, também, o reconhecimento financeiro, que, às vezes, a pessoa faz uma atividade e ela não ganha aquilo que ela julga que seria um valor apropriado para aquele tipo de trabalho que ela está fazendo. Mas, o que mais impacta mesmo é o reconhecimento relacionado ao elogio, né? A gratidão pelo trabalho prestado. Olha isso. Às vezes, ela faz... trabalha com coisas que, às vezes, ela nem gosta, mas falta, também, o reconhecimento. Exatamente. Nas empresas. Sim. E, também, tem o perfeccionismo, Rosana, porque eu acho que a pessoa se cobra tanto e, às vezes, ela fica mal por isso. Ai, não conseguir, sabe? Aquela excelência o tempo inteiro. Isso também gera uma frustração? Isso pode, também, gerar uma frustração, né? A pessoa que, não só ela se cobra muito, mas, às vezes, uma própria chefia que ela tem, uma liderança, que vai ter esse comportamento de, assim, tudo que você faz, nada está bem feito, né? Nada foi bem feito. Às vezes, até, é uma falta de comunicação mesmo, né? O chefe não consegue transmitir para o seu colaborador o que que ele quer, o que que ele espera, qual é a expectativa. Aquele feedback também, né? Exato. E isso vai gerando, então, todo esse sentimento da pessoa de que ela nunca faz nada direito, né? Mas, é por conta da expectativa que não é revelada. Às vezes, fica velada, né? Com certeza. Isso gera uma coisa ruim dentro da pessoa. Ela vai... Isso é ruim para a gente, quem sente essa frustração emocionalmente, né? Sim, porque vai gerar uma baixa autoestima, né? Pode gerar, inclusive, casos de depressão, né? Pode gerar situações voltadas à fobia mesmo, ao trabalho, né? Então, tem outros quadros, assim, psíquicos que podem, às vezes, até desenvolver devido a essa frustração que a pessoa sente em relação ao trabalho. E também existe uma falta de equilíbrio, Rosana, entre o profissional e o pessoal, que às vezes as coisas se confundem. Ou é de uma empresa e também leva isso para casa, ou trabalha para uma empresa e leva isso para casa, porque muita gente passa boa parte do seu tempo na empresa. Aí chega e desabafa, não tem mais aquela relação com a família. Isso também pode ser um ponto ali de frustração? Pode, com certeza. É um dos também, né? Que pode gerar a frustração. A pessoa, às vezes, é essa exigência que a gente falou antes, né? O perfeccionismo. Então, é a própria pessoa que se coloca nesta posição. Às vezes, ela nem é cobrada pelo seu gerente ou pela sua liderança, mas é ela mesmo que se cobra muito e ela acaba passando muitas horas no trabalho ou levando muito trabalho para casa. Ou, também, o problema está em casa. Às vezes, ela fica no trabalho como uma fuga, uma válvula de escape. Então, essas questões todas, elas precisam ser investigadas, né, Camila? A gente não pode, às vezes, diante de um quadro de frustração, afirmar categoricamente que é isso ou aquilo. Mas nós precisamos investigar. E a própria pessoa, também, se autoavaliar, né? Pensar e refletir um pouco o porquê que ela está com aquele sentimento. O que que não está legal na vida dela. O que que está faltando, né? O que que está faltando. E aí, entra o seu trabalho, que é coach, né? De carreira e vida. O que que você pode ajudar quem está nessa busca? Porque o que acontece também, Rosana? Às vezes, a pessoa muda de trabalho, ela acha que o problema é o trabalho. A frustração é só ali. Aí, ela muda, só que ela continua frustrada. Então, quer dizer, não é bem um local. É interno, né, Rosana? Sim, com certeza. É interno. Tem a ver com o que eu já citei um pouco aqui, né? Por exemplo, essa questão de uma escolha profissional errada. Às vezes, o jovem, ele escolhe uma profissão baseada no que os amigos, né, iam fazer na época. Que estava na moda. É, que estava na moda. Ou pelo que o pai e a mãe têm de expectativa. Ou essa questão mesmo de fazer, né, uma carreira baseada ao pai e advogado. Então, os filhos, né, ou dentista e tudo mais. Como tem essa questão, né, que aí está por dentro o autoconhecimento. A pessoa não se conhece, não sabe dos seus talentos. E ela não tem sentido, né? Assim, perde o sentido. Falta um propósito. Ela não se conhece mesmo. E aí, você começa nessa investigação. Sim. Para saber, porque às vezes ela realmente... O que eu vim fazer nesse mundo, né? O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho que fazer? Nada está me contentando. Ela começa a se julgar por isso também. Aí, acho que entra um profissional para ajudar nessa direção, né, Rosana? Sim. A gente pode ajudar nesse sentido. Então, existe não só essa parte voltada para um diálogo, mas tem algumas ferramentas, né, que o coach tem que possibilita, que facilita para que a pessoa tenha esse acesso interno. Porque todas as nossas respostas, Camila, tudo aquilo que a gente precisa saber está dentro de nós, né? E hoje a gente percebe que as pessoas estão muito desconectadas delas mesmas, né? A gente tem muito a questão da tecnologia, as mídias sociais. As pessoas muito conectadas com o externo. Mas elas deixam de se conectar com elas mesmas. Então, a gente precisa resgatar um pouco mais essa questão de se conectar conosco mesmo. E aí, gera comparação e aí ela se frustra porque na rede social tudo é maravilhoso, né, Rosana? Sim, tudo é lindo, tudo é lindo. Tudo é perfeito. A vida é maravilhosa, o trabalho é maravilhoso, mas a gente sabe que a frustração, ela faz parte da vida de todo mundo também. Sim, a gente precisa aprender a lidar porque nem sempre a gente planeja algo e aquilo que a gente planeja dá certo. E sai daquele jeito, né? Então, a gente precisa sempre ter um plano B também, né? Muito legal falar disso. Eu não posso depositar as minhas expectativas numa única situação ou numa única pessoa, mas eu preciso de um plano B, né? Faz parte. Tem coisas que, às vezes, não é pra ser, né? Não é pra nós, mas... Mas também gera aprendizado, né? Gera aprendizado, né? Mas na ânsia de querer, às vezes, a gente acaba se esquecendo de ampliar um pouco essa visão. E também, independente da idade, né, Rosana? Porque a pessoa, às vezes, também entrou na sua zona de conforto e pensa, Ai, não tenho mais idade pra mudar de carreira, ai, vai ter que ser desse jeito mesmo, já sei fazer isso, tô confortável aqui. E não existe isso, né, Rosana? Não, não existe. Pode em qualquer momento da sua vida. Mudar a qualquer momento da vida, né? Até por conta mesmo. Se foi uma escolha mal feita, às vezes, eu vou descobrir isso que eu tô cursando já uma faculdade. Ou, às vezes, eu já estou até trabalhando, até tenho uma carreira de sucesso. Mas algo lá interno, dentro de mim, né? Não é isso. Tá gritando, né? Tá pedindo socorro. E a gente precisa, então, desse momento, dessa pausa, né? De olhar, às vezes, lá quando a gente era criança. O que a gente fazia, né? O que nos dá motivação. O que me faz acordar todos os dias. Então, essa falta de motivo, né? Também é algo que acarreta esses sentimentos de frustração e de insegurança, até, em relação à sua vida profissional. E se a gente tá aqui, a gente tem que ser feliz, né? E o trabalho faz parte da nossa vida, né, Rosana? Exatamente. Faz parte. É uma das coisas que dá sentido pra gente, né? Rosana, obrigada. Amei. Foi muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho legal também deixar uma mensagem, que às vezes você acorda, você... Ai, não quero falar com aquele chefe. Começa a falar palavras ruins, né? Gorá. Não faz isso. Se você tá nesse trabalho hoje, faz parte do seu processo. Você vai aprender com isso hoje. Começa a buscar. Tem profissionais como a Rosana que estão aqui pra te ajudar. Você não precisa descobrir isso sozinha. Às vezes a gente busca, busca e não acha. Tem profissionais pra te ajudar. Então, foca no seu propósito. Foca no que você gosta de fazer. E com certeza tem tudo pra dar certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo e compartilha. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que não tá feliz no que tá fazendo hoje. Não é verdade? Um beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.